Olá, Empresários de Sucesso está no ar e hoje vamos receber Rodrigo Kelvin, investidor e mentor, atuante no mercado financeiro há mais de quatro anos. Olá Rodrigo, seja bem-vindo, vamos conversar um pouco, é um prazer recebê-lo aqui. Opa, é um prazer, é tudo meu, falando aqui com a equipe de vocês e vamos agora falar um pouco de finanças pessoais, aquele bicho de sete cabeças que parece ser para muitas pessoas. Exatamente Rodrigo, e para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco a sua história, como, quando começou a investir e o que te motivou a entrar nesse mercado? É um pouco complexo esse início, mas há seis anos atrás eu estava no último ano de faculdade, sou formado hoje em administração, estava no último ano de faculdade e o meu primeiro sonho, meu primeiro objetivo de vida era passar em concurso e eu tinha planos de passar por polícia civil ou polícia militar. Então, a princípio, eu pedi demissão do meu emprego atual para focar 100% nos meus concursos e no último ano de faculdade. Porém, nesse meio termo, eu nunca deixei de focar também um pouco no mercado financeiro, porém, não era aquele foco 100% total. Então, ao focar 100% nos meus estudos para concurso, formei a administração, fiz, se eu não me engano, 11 provas para concurso. Tentei polícia civil, militar, civil, federal, tentei de tudo. E no final de tudo, não tive o resultado ali que eu esperava. Então, formado, sem passar nos concursos, desempregado, então o que me restou foi o conhecimento que eu tinha no mercado financeiro. Então, eu tinha a única bis naquele momento, então foi onde que eu decidi vender minha bis e me entregar ali de corpo e alma para o mercado financeiro. Então, há mais ou menos cinco anos e meio atrás, foi onde que eu me entreguei 100% dedicado ao mercado financeiro. Um pouco aí da minha história. Legal, Rodrigo. E você aplica seu conhecimento em benefício próprio, mas também ensina, né? Você tem cursos. O que as pessoas interessadas podem aprender com você? O meu maior foco hoje em meus cursos é as pessoas terem uma fonte de renda a massa. O que é uma fonte de renda a massa? Eu, infelizmente, eu aprendi a ter isso da pior maneira possível, que é tendo a única possível que existia no momento. Então, hoje eu tento passar para as pessoas, você pode ter o seu emprego convencional, mas você também pode ter uma, duas, três fontes de renda a mais vindo do mercado financeiro. Hoje, o mercado financeiro não te proíbe você de ter outros empregos e também ter uma renda no mercado. Hoje, você, com uma hora de tela, com a estratégia bem planejada, com o estudo de maneira correta, você consegue, no fim do mês, ter uma grana bacana extra sem viver 100% do mercado, sendo um complemento de renda para você. Então, isso que eu tento passar para as pessoas. Rodrigo, agora, o que exatamente você ensina nos seus cursos? E outra pergunta, a pessoa já tem que ter alguma noção do investimento, de mercado ou não? Vamos lá. Existem dois cursos meus. O que eu ensino, basicamente, do zero, para as pessoas que não entendem nada, onde eu vou do princípio zero, que é mercado financeiro, o que é investimento, o que é corretora. E eu tenho meus cursos avançados, onde eu aplico e faço operações ao vivo, com todos os meus alunos, todos os dias. Então, todas as operações que eu faço, todos os dias, ao vivo, em particular para mim, eu ministro ela ao vivo para os meus alunos também. Então, se teve um dia que eu lucrei, que eu saí positivo, negativo, vai ser 100% refletido a todos os meus alunos que estão ao vivo comigo também. Rodrigo, a procura tem crescido muito ultimamente, o interesse pelo mercado financeiro. A que você atribui isso? Cara, então, eu acho que hoje as pessoas têm medo, as pessoas têm vontade de conhecer o mercado financeiro, só que, infelizmente, o que passa para a maioria das pessoas é o conhecimento errado. As pessoas, infelizmente, começam de maneira errada e ficam ali aquele medo de investir, porém aquele medo que as pessoas têm de não conhecer o que realmente é o mercado financeiro. Então, as pessoas acabam tendo informações, notícias erradas, as notícias negativas que, às vezes, elas nem viveram ainda, mas ficam com aquele medo de tentar algo novo. Então, é isso que eu penso, que é informações erradas demais que são passadas por algumas pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre o assunto e, infelizmente, acaba, às vezes, manchando a vontade que alguém tem de investir. É, e muita gente até atribui o mercado financeiro, compara com o jogo de apostas, com o jogo de azar. Exatamente. O que você diz sobre isso? Exatamente. Cara, então, é como eu falei, infelizmente, são informações erradas de pessoas mal capacitadas. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um fulano X que quer começar a investir hoje. Você não importa se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco dinheiro. Se você começa errado, vai acabar errado. Então, eu prefiro que a pessoa comece com pouco dinheiro e com o conhecimento certo, procurar mentores. Tem muito conteúdo gratuito bom no YouTube que vai te direcionar para um conhecimento bacana, para você estudar. Só que, infelizmente, as pessoas querem resultado, mas não querem buscar o resultado. Elas querem ganhar, mas não querem estudar, não querem aprender. Então, eu acho que hoje você pode ganhar dinheiro, você pode perder dinheiro também no mercado. Mas a única coisa que você não perde é o conhecimento. Então, se você estudar de maneira correta, você vai ter o seu conhecimento e os seus resultados também de maneira correta. Claro, baseados nos seus frutos. Rodrigo, agora, eu queria que você analisasse a questão da educação financeira no Brasil. Você é um daqueles que defendem que a educação financeira deveria começar a ser ensinada já na escola? Concordo demais com isso. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho familiares, primos, primas que são novos, que estão fazendo o nono ano, o segundo ano de escola. E eles podem acabar o terceiro ano da escola. Como 90% da população brasileira, quando acaba o terceiro ano na escola, faz o quê? Procuram empregos. Eles não vão direto para a faculdade. Então, eles procuram um emprego convencional, só que sabendo a mínima de economia, sabendo o mínimo de educação financeira. Outro exemplo. Eu sou formado em administração hoje. Já tem seis anos que eu me formei. Porém, na minha faculdade, eu tive estatística, eu aprendi economia. Beleza, mas o que a economia me ajudou a controlar minhas finanças pessoais? Infelizmente, todo mundo aprende da pior maneira possível. que é endividada, com nome no SPC, com nome sujo, usando cartão de crédito e ficando endividado com bancos. E isso, nenhuma faculdade e nenhuma escola ensina você a ter uma educação financeira e controlar as suas próprias finanças. Isso, infelizmente, não é passado em lugar nenhum em nosso Brasil. Infelizmente. Rodrigo, você tem sucesso na sua carreira, você conseguiu os seus objetivos. Eu queria que você dissesse para a gente, para quem nos assiste, a que você atribui essa sua trajetória de sucesso? Cara, eu acho que... Eu vim de uma família simples, isso me vangloria, mas eu acho que a gente consegue, cara, aquilo que a gente tem um sonho na vida. Hoje, o meu maior sonho, para mim, não era ter dinheiro, não era ter um carro bom, não era ter uma casa boa. Era, principalmente, dar uma vida boa para minha mãe. Ela me ajudou a vida toda. Então, foi chegando, os anos foram passando, eu paguei minha faculdade com o meu trabalho e minha mãe me ajudava também na faculdade. Eu pagava metade, ela pagava outra metade. Então, nesse período, ela já reclamava de cansaço, de dor na coluna, dor nas pernas. Então, eu tinha na minha cabeça, cara, como que eu vou poder dar uma vida boa para minha mãe e, possivelmente, dar uma vida boa para mim? Cara, não adianta. Muita gente fala que quer as coisas, quer fazer tudo, só que ninguém quer pagar o preço. É você dormir uma hora mais tarde, é você acordar duas horas mais cedo, é você, um final de semana, abrir mão de uma festa, abrir mão de um churrasco, abrir mão de um filme. Todo mundo, acredito que com seus familiares, às vezes, filhos seus, quantas vezes a gente não fica uma semana inteira vendo uma série na Netflix que te toma três horas por dia. E se você pega três horas por dia e aplica em um conhecimento? Você aplica em algo que seja benefício para você? Então, eu acredito que o meu sucesso é frutos, conhecimento do que eu fiz para estar aqui hoje. Então, claro, méritos da educação da minha mãe, de quem esteve comigo todo esse tempo, mas é um mérito totalmente meu. Então, eu estou aqui hoje para agradecer a mim, pela minha luta, pela minha dedicação. E hoje eu estou aqui, graças ao meu esforço e ao meu empenho de querer buscar uma vida melhor para mim e para as pessoas que estão aqui ao meu redor. E daqui para frente, Rodrigo, você falou aí da trajetória até agora e o futuro. O que você tem pela frente aí? O que você planeja? Cara, a gente, a minha empresa aqui, a gente está em alguns projetos muito bons, então a gente está em uma crescente muito boa. E a gente está entrando num projeto novo hoje, que é robôs de software, onde opera para a gente, sem a gente ter o mínimo de conhecimento, onde só basta você apertar um botão e todo o meu conhecimento vai operar aí para você tudo de forma automática, sem você fazer nada. É como se fosse um copy. Eu faço aqui na minha máquina e tudo é replicado para vocês. Então, é um jeito novo que a gente está encontrando de pessoas com menos experiência, que têm dificuldade e não têm tanto tempo de estudar, com que vocês também que não têm esse tempo para aprender de maneira correta, vocês possam aí aprender algo novo e de uma vez por toda, cara. Ter um dinheirinho a mais no fim do mês aí, não ficar dependendo só da sua CLT aí. Nunca é demais, né, Rodrigo? É isso. Nunca é demais, cara. É isso aí. Legal, Rodrigo. Parabéns aí pela trajetória, obrigado pela participação e sucesso aí cada vez mais aí em 2022 e nos outros anos aí. Eu que agradeço, desejo tudo de dobro aí para vocês, sucesso, prosperidade e que vocês cresçam aí a cada dia mais. Muito obrigado. Um abraço, Rodrigo. Um abraço. Fica com Deus. Hoje recebemos Rodrigo Kelvin, investidor e mentor atuante no mercado financeiro há mais de quatro anos. Empresários de Sucesso fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro R.